Na valente terra moda estima, nasceu um dia um menino, que depois de crescidinho, por causa de um churrasco, foi tomada de 200 milhões do pάλs, as portas portas geram mundo no conjunto, foi bemерido pelo povo da serra. Grande voz al tonelada e morreu nisso assim. Eu desg Sims fucks, da sua manja, já fiz saltar praia, falou de uma avião e o camarada é bonita. Coitando com a bagaia Triste de uma merecida Pois geralmente se fala Quando a cara está a pensar O corpo tem que ir Coitando com a bagaia Apalhou o dervouro Sandrou o sangue imundo Detegido pelo povo Com mais sorriso pessoal Que dorou no seu aceito Levado em si sumar Eu sou uma junta, sou fichata no caião, eu não devia o campeão, minha marinha era bonita, foi quando não era nada, triste que não me decidiu. O geralmente se fala, quando a cabeça não pensa, o corpo é que fala. O geralmente se fala, quando a cabeça não pensa, o corpo é que fala. O geralmente se fala, quando a cabeça não pensa, o corpo é que fala.